Fala aí, brother. Seja bem-vindo a mais uma mentalidade empreendedora podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Eu estou aqui com... Pedro Quintanilha. Não, calma aí. Não me apresentei. Meu nome é Torres. Pedro Quintanilha. E aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai conversar sobre como a mentalidade empreendedora tem funcionado de casa. É isso aí. Remotamente. Muito bom. Como a gente... Toda a nossa estrutura, as ferramentas que a gente usa. Então se você tem o seu negócio aí e está precisando trabalhar home office. É aqui que você vai aprender a fazer isso funcionando. Muito bom. Fala aí. A questão sobre gestão. Acho que a gente pode conversar sobre essa parte. O que eu queria que a gente explicasse também. Como que a gente funciona. Aquela questão nossa de abrir e fechar sprint. A gente desse uma pincelada sobre isso. Pra dar uma clarificada na cabeça do cara. Como que a gente funciona internamente. Beleza? Tá bom. Quem começa essa briga aí? Pedrão. Vai lá. Tá. O Pedro fala você. Não, eu posso falar. Eu acabei de fazer um conteúdo sobre isso pra comunidade do Business Ec. Tá fresquinho. Já que você levantou a bola. Tá fresquinho na cabeça. Eu já vou sair largando fazendo um jabá aqui já no começo do episódio. Tá bom. Vai. Tá bom? Tá liberado. Vai. Então posso? Posso? Pode. Então jabá no começo do episódio aqui. Se você é um fazedor ou deseja ser um fazedor e você não está na comunidade dos fazedores, você está dando mole. Ficou bom esse jabá? Ficou. Tá dando mole. Eu estou completando aqui. Então você precisa fazer o quê? Você precisa conhecer a comunidade dos fazedores. E lá na comunidade dos fazedores eu fiz um conteúdo que inclusive esse aqui pode até se tornar um complementar ao que a gente falou lá, né? Pra galera. Eu fiz uma aula sobre isso, bem técnica. Então a gente entrou em minúcias técnicas do trabalho remoto. A gente vai passar aqui por pontos importantes disso, né? Mas foi, sei lá, uma aula de quê? De três horas quase. De duas horas e quarenta e dois minutos. Ó. Na verdade, né? De duas horas e quarenta e dois minutos. É, foi isso aí. Né? Pra galera lá mostrando tudo exatamente como a gente está fazendo. E a gente vai trazer isso pro podcast de uma forma mais condensada, mais direta, né? Importante. Pra que você possa... Porque você fala direitinho, né? É, né? Então... Basicamente existem alguns pontos que são importantes da gente pensar no trabalho remoto. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter atenção nesse lance aí... Acabou o jabá, já está entrando direto. Não, estou ligado. Estilo o Native Ads, tá? Tá bom. Tipo, acabou o jabá, clicou, já foi. Se não clicou, ainda não entrou na comunidade, beleza? E agora a gente segue o programa. É entender o seguinte, que no trabalho remoto, a gente tem alguns graus de importância. Normalmente quando alguém vem pra querer entender o trabalho remoto, o cara acha que a chave são as ferramentas, entendeu? É muito comum que isso aconteça. Não, a chave tá na ferramenta e tal. E pra mim, o grau de importância do trabalho remoto, ele é assim, ó. Primeira coisa, qual o principal? São as pessoas com quem você trabalha. Se você trabalha com gente ruim, cara, você pode ter o jeito que for. Você pode estar remoto ou pode estar num escritório físico. Vai ser ruim. Porque se você tá num escritório físico, na hora que você virar as costas, o cara vai estar lá olhando o Facebook, o cara vai estar lá sem trabalhar diretamente, vai estar lá no YouTube vendo vídeo aleatório de gatinho, vai estar no Instagram gastando tempo. Dudu vive no Facebook, né? Dudu vive no Facebook, né? Você tiver que estar online o tempo todo lá. É por causa do... É, mas aí eu fico no Business Manager. Gerenciando o cartão. Toda vez que eu vejo o Dudu, eu não tava no Facebook. Explica isso pra mãe, né, cara? Pô, não dá. Filhos, eu fico o dia inteiro aí nesse computador no Facebook. É verdade. É uma coisa... Então, deixa eu... Eu tava no primeiro grau, você já tá me cortando, cara? Não, não, pode ir, pode ir. Então, vem com... Então, o primeiro ponto é esse. Pessoas é a primeira prioridade. Segunda, cultura. É importante que você tenha os valores daquilo que você tá construindo claro, que você tenha isso fortalecido. Inclusive, como um conteúdo extra complementar a isso, sobre esse tópico cultura, que isso vale aí também um podcast, a gente falar só sobre isso depois, a gente tem uma websérie sobre cultura no canal do YouTube, gratuita. Então, você pode depois assistir. Pedi até pra deixar linkado aqui na descrição desse vídeo e na descrição do áudio também, tá? Anota aí, Nicolas, por favor. Cultura é o segundo ponto de prioridade. O terceiro ponto são os processos, que é onde a gente vai passar um pouco aqui. E o quarto ponto são as ferramentas, que a gente também vai citar. Mas é importante entender que... Às vezes, a gente acha que a chave são as ferramentas e ferramenta é o quarto ponto de prioridade dentro dessa escala, tá? Então, só pra deixar essa base aí e vamos que vamos. Falando de cultura especificamente, cara, acho que a gente tem muito isso dentro da mentalidade, né? A gente consegue implementar isso muito forte. E toda vez que a gente tá passando por um momento desafiador, a gente sempre pega os nossos valores que não tá só numa plaquinha pendurada. Na verdade, a gente nem tem essa plaquinha, né? No escritório. A gente tinha que fazer, né? Deveria ter, né? Uma plaquinha. As camisetas também, né? Tem isso. Tá num projeto aí, né? Tá, tá, tá. Vai sair. Mas a gente tem isso muito enraizado dentro da gente. Então, acho que isso facilita muito também o nosso trabalho remoto. Então, a gente já sabe o nosso funcionamento, né? Acho que isso é muito importante. Mas eu queria que você explicasse rapidamente, talvez até o Dudu pode falar um pouco mais sobre isso, que é como que a gente funciona essa questão de Scrum Master, essa questão de abrir e fechar Sprint, que é falar um pouco sobre gestão ágil, né? Isso tá relacionado à gestão ágil, não necessariamente tá relacionado ao trabalho remoto diretamente, né? Sim, sim. Mas é a forma como a gente escolheu gerir o nosso processo de operação e de tarefa, né? Que funciona bem pra nós. Já vou deixando do Zera falar disso aí. Só uma coisa antes. Eu só coloquei como a questão da gestão ágil, porque eu acho que isso, pra uma quantidade maior de gente, isso facilita até o cara a lidar com a equipe no trabalho remoto. Sacou? Por isso que eu quis falar também sobre gestão ágil e incluir isso dentro da pauta de trabalho remoto. Pelo que a gente observa, lógico, isso funciona pra caramba pra gente no dia a dia, mesmo todo mundo no lugar físico, todo mundo dentro do escritório. Mas no trabalho remoto, tem visto que isso também tem ajudado pra caramba, né? As coisas não ficarem soltas e tal. Acho que uma coisa legal também é entender que trabalho remoto não é trabalhar de casa, né? Então isso é uma coisa legal. A gente pode falar um pouco disso, né? Trabalhar remoto é você trabalhar de onde você se sente mais produtivo. Hoje, datando já esse episódio, né? Na época de quarentena, até o lugar obrigatório de se trabalhar é de casa, né? Mas aí você acaba sendo obrigado a trabalhar de casa, mas trabalhar remoto pode ser trabalhar de um co-working, pode ser trabalhar viajando o mundo, pode ser trabalhar da praia. Na praia é meio ruim porque o sol bate na lente, a areia, né? É meio assim. Então, mas pode ser trabalhar de onde você se sente bem, né? Trabalhar de um café, trabalhar... Da praia à noite. Né? Na praia à noite. Mas a areia continua, o vento batendo em areia. Eu acho que em casa de frente pra praia seria... Opa! Que isso, né? Aí seria melhor. Ah, é o privilégio do Zé, é o privilégio, né? É o privilégio pra poucos, não é, do Zé? Aí seria melhor. Mas em relação ao que você estava falando, a gente trabalha com a metodologia do Scrum, né? Tem até um livro, se eu não me engano, chamado Sprint, que pega, né? Bate essa metodologia por completo, se você quiser lá ler, é bem interessante. Então, basicamente, a gente roda, né? O que dentro da proposta da metodologia é o Sprint. Hoje, dentro do padrão, se recomendam ali duas semanas rodando essa Sprint. A gente, por ter um negócio que acaba tendo uma resposta muito direta do mercado, a gente roda isso de forma semanal. Então, a gente tem reuniões semanais, onde a gente abre e fecha Sprint. Então, quando a gente abre o Sprint, basicamente, a gente elenca as tarefas que a gente vai estar fazendo durante aquela semana e, quando a gente fecha o Sprint, a gente verifica, né? O que a gente fez, o que a gente fez certo, o que a gente fez de errado e o que a gente pode melhorar. Então, basicamente, a gente roda isso durante uma semana, né? Dentro do padrão hoje da metodologia, o recomendado, basicamente, são duas semanas. O fato é que a gente acaba sendo exposto ao mercado e 15 dias, para a gente, é muito tempo. Então, pode estar acontecendo, a gente pode ver uma oportunidade e o fato daquelas tarefas estarem elencadas, por exemplo, por duas semanas, para a gente, não é interessante. E aí, dentro da metodologia, ela funciona em três... Seria três etapas, né? Eu acho que seria, mais ou menos, a gente tem hoje o papel do PO, que é o Product Owner, a gente tem o papel do Scrum Master e a gente tem o papel do time, né? Que são as pessoas que vão estar executando aquilo. Então, basicamente, o PO, quem é o PO? O PO é o dono do projeto. Normalmente, é a pessoa que vai estar trazendo as tarefas para o time. É a pessoa que vai estar em contato com o mercado, tá? Identificando essas novas coisas a serem implementadas. Então, basicamente, esse é o papel do PO. A gente tem o outro lado, que é o papel do Scrum Master, que é o cara que facilita o time. Basicamente, o papel dele é proteger o time, executar as tarefas que o PO traz para a mesa, tá? E o papel do time é executar as tarefas. Então, a gente tem o PO que traz as tarefas do mercado, é normalmente a pessoa que está em contato com... ou o cliente, é o cara que vem, que tem uma visão maior em relação ao produto. O Scrum Master, que é o facilitador. Então, é o cara que vai estar protegendo o time, é o cara que vai estar... Tipo assim, normalmente acontece, a gente tem um nível de tarefas a ser executadas durante essa semana. E aí pode vir gente, por exemplo, de outros setores querendo fazer com que... querendo atrapalhar o time, solicitando coisas que não é urgente. E aí o papel do Scrum Master é esse, é proteger o time, é falar, cara, pessoal, o que a gente tem aí para ser executado? Está faltando alguma coisa? A tarefa que você está fazendo depende de alguém e esse alguém não está produzindo, não está fazendo? Então, basicamente, esse é o papel e o time é a pessoa que executa. Então, a gente tem isso hoje definido dentro da nossa equipe e a gente roda isso toda semana para os projetos que a gente tem. Então, basicamente, é assim que a gente funciona hoje e, cara, tem dado muito resultado, né? Porque a gente consegue planejar, a gente tem ali uma quantidade de tarefas a serem executadas durante a nossa sprint, durante essa semana. O movimento que acontece no mercado, então a gente tem velocidade de mudar. Então, a gente não é aquele planejamento de três... Sei lá, a gente vê pessoas aí planejando três meses e aí, num mês e meio, o projeto já morreu porque o cara não consegue pensar, o mercado mudou e aí a pessoa fica presa naquele planejamento e aí, muitas das vezes, acaba se lascando, né? Então, eu acho que essa metodologia, ela facilita muito, facilita para a gente e facilita para as pessoas que implementam também e é bem legal. Eu acho que facilita muito para o time também, né? Porque o cara fica com bastante clareza também do que... Apesar de a gente ter um time bem... Como é que é a palavra? Não, quando a pessoa fala... Quando a pessoa, ela bota as tarefas dela? Ah, é... Autônomo. Autônomo, né? E isso facilita muito para o time também porque, apesar de a gente ter um time que a gente busca muito a autonomia, né? Das pessoas, elas se comprometerem e elas levantarem e trazerem para a mesa o que elas vão executar e fazerem, mas também quando o P.O. do projeto vem e traz as tarefas, aquilo que precisa ser executado e fica muito claro para a semana. Cara, nessa semana eu vou fazer isso aqui e ponto, entendeu? É, e também a metodologia, ela dá essa autonomia, né? Então, por mais que você tenha ali o papel do P.O. Pensando o produto, trazendo essas tarefas a serem implementadas, mas é o time, né? É o papel do time. Ele pega e avalia se aquilo que foi proposto para ele a ser executado durante aquela sprint, se de fato ele vai conseguir fazer aquilo, né? E aí isso dá muita autonomia para o time. Porque eu consigo ver, cara, a gente tem isso aqui para ser executado. O cara olha e fala, pela quantidade de tarefas que você está propondo, eu não consigo fazer isso durante essa sprint, por exemplo. E aí o cara vai e reajusta de acordo com as prioridades. Então, e aí logicamente o time vai tendo mais confiança, a equipe vai melhorando essa questão de confiança e autonomia muito forte do que normalmente acontece, né? Que é um chefe empurrando tarefa para o cara e aí isso só vem minando a confiança a tudo, entendeu? Então, normalmente o cara acaba caindo produção porque ele se vê obrigado a executar aquilo que foi obrigado para ele, é imposto para ele, ele sabe que o tempo que ele tem para executar aquilo não é suficiente e aí ou ele normalmente faz de uma forma precária, então ele acaba fazendo M para poder executar no prazo e no final das contas o resultado não vem, entendeu? Sim, entendi. Falando de ferramenta agora, aquilo que facilita... Então, antes de você falar de ferramenta, como eu estava aqui focado, né? Vendo aqui todo esse lance que o Dudu estava falando de gestão, acho que uma coisa importante da gente falar desse ponto de gestão é o seguinte, às vezes a gente não consegue realizar as coisas, mesmo tendo uma operação funcional, isso é um problema quando você não tem operação funcional, os times, as posições dos times claras e tudo mais, mas uma coisa que acontece comumente é você ter uma tarefa que seja maior do que você possa realizar, né? Então, quando você tem um negócio que é muito grande, então você pega assim, ah, nosso objetivo é o quê? Ah, é ir para a Lua. Como é que a gente faz para ir para a Lua? É de construir um foguete e vai, né? Beleza. Então, está lá, o objetivo é esse, ir para a Lua, construir um foguete e vai, está tudo certo. Na prática não é assim, né? Na prática, você precisa de várias outras coisas, você precisa construir um foguete, você precisa de saber exatamente a rota, você precisa de montar a estrutura necessária para aquilo acontecer. Construir um foguete também já é uma... Construir um foguete já é uma outra coisa que você... É uma tarefa muito grande, né? E aí a chave disso é o quê? É você quebrar em etapas. Então, o cara fala assim, Ah, eu quero fazer 100 mil online recorrente, né? O cara quer fazer 100 mil recorrente online. Pô, legal, cara. Como é que você faz para fazer 100 mil recorrente? Você sabe, Torres? Como é que faz para fazer 100 mil recorrente? É, você vai fazendo aos poucos, né? Hã? Como que é? Como é que faz? Como é que faz, Du? Para fazer 100 mil recorrente? Vamos lá. Normalmente eu disparo um e-mail, né? Ah, você não. Tá bom. Mas aí o cara já... Ele já foi hoje. Tá bom, tá bom, Du. Eu conecto uma campanhazinha lá. Tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Agora vamos de um outro jeito. Tá bom. Tá bom? Você não acessou o jeito que eu queria que você falasse. Mas você quebra, você quebra, você quebra. Então, vamos lá, Pedro. Como que isso faz 100 mil online recorrente? Ah, boa. Muito bom, muito bom. Então, assim, se você vender 100 produtos para mil pessoas, você faz 100 mil online recorrente, certo? 100 produtos de quanto? 100 produtos de mil reais para 100 pessoas, né? Para mil pessoas seria 100 reais. Ah, é, não. Eu entendi 100 pessoas, não? É, porque fazer conta ao vivo é horrível. Não, mas eu falei 100 pessoas. Eu entendi 100 pessoas. 100 produtos, né? Então, vamos lá. Vamos fazer conta aqui, ó. Vamos fazer conta. 100 pessoas de mil reais. 100 pessoas de mil reais. 100 pessoas... De mil reais. Um produto de mil reais para 100 pessoas, você faz... 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais, isso. Se você vender um produto de mil reais... Não, de 100 reais. De 100 reais para mil pessoas. Para mil pessoas, você também faz 100 mil reais. Se você vender 10 produtos de 10 mil reais, você também vende. Então, você também faz 100 mil. Então, existem várias formas de você fazer 100 mil, né? E a gente pode, inclusive, botar, a gente tem uma tabelinha lá do como chegar no milhão, não sei o quê. E, beleza. Agora, a estratégia para ser utilizada em cada uma dessas coisas e dessas formas, ela é diferente. E essa estratégia e esse objetivo, ele normalmente quer um objetivo macro. Por quê? É fácil você falar, ó, vende 100 produtos de mil reais. Agora, o que precisa ser feito para que você possa vender esses produtos de mil reais? É aí que está a chave. É onde você pega o foguete lá para a lua e vai quebrando isso em etapas. Como que a gente quebra isso? A gente faz assim. Basicamente, a gente tem um objetivo principal. Fazer 100 mil recorrentes. Depois, forma prática aqui. Depois, a gente tem uma meta. Como é essa a meta? A meta é vender 100 produtos de mil reais. Beleza, essa é a meta. Então, eu vou lá e montei a meta. Então, eu tenho o objetivo. Agora, eu tenho a meta. Beleza. Mas, em cima dessa meta, eu preciso do quê? Da estratégia. Qual é a estratégia que eu vou utilizar para cumprir essa meta que vai me ajudar a cumprir aquele objetivo? E, depois dessa estratégia, eu tenho as rotinas. Então, basicamente, como que você pode fazer para, inclusive, ajudar o seu time a melhorar? Tenha claro com o seu time e, principalmente, no trabalho remoto. Isso é muito importante para o trabalho remoto. Por quê? Porque no trabalho remoto... Isso, na verdade, é importante para todo trabalho. Mas, no trabalho remoto, isso fica mais evidente. Porque o sentimento, quando você não tem clareza de avanço, ele é muito forte. Então, esse sentimento de não... Ai, não está claro. Para onde a gente está indo? Então, quando você tem metas mais objetivas, quando você tem isso mais claro, mais definido, você tem uma chave para você evoluir mais rápido, para você produzir mais, para você crescer. E aí, beleza, qual a estratégia eu vou usar? Eu vou usar a estratégia do plano de web, né? Eu vou usar a estratégia do funil de baixo ticket e alta margem. Ah, vou usar a estratégia do funil de alto valor. Beleza, eu vou usar essa estratégia para fazer esse meu... Cumprir essa minha meta. Legal. Escolhi a estratégia lá do funil de baixo ticket e alta margem. Tá bom? Escolhi essa estratégia. Perfeito. Agora, o que eu faço? Eu preciso transformar tudo isso em tarefa. Ah, eu tenho que ter lá na minha sprint, no meu planejamento, na minha planning da sprint, eu tenho que ter, cara, quais são as páginas que eu vou criar, quem vai criar essas páginas. E aí, a gente começa a fazer esse processo, diminuindo isso, dividindo, quebrando em pequenas partes. Ah, qual que é a data que eu vou colocar a página de vendas no ar? Beleza. E antes da página de venda no ar, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso ter uma campanha de captação. Beleza. Pra eu ter a campanha de captação, o que eu preciso? Ah, eu preciso criar os anúncios, os criativos dos anúncios. Pra eu criar os criativos dos anúncios, o que eu preciso? Eu preciso agendar a gravação com alguém. Porque eu vou criar e tal. Ah, pra agendar... Antes de agendar a gravação, o que eu tenho? Ah, eu tenho que já ter o script pronto pra poder facilitar o processo na hora do cara gravar. E assim a gente vai microtarefando o troço pra que aquele negócio que é gerar 100 mil recorrente se torne uma coisa fácil da gente inclusive ver o avanço e ver que a gente tá progredindo na direção do cumprimento daquilo. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é o principal ponto, na minha opinião, sobre trabalhar online. Trabalhar remoto. Sobre trabalhar remoto. Porque, cara, eu concordo com o que você falou sobre ferramenta. Acho que ferramenta a gente aprende, a gente vai... Tudo se aprende, mas ferramenta eu acho mais fácil. Lá eu tenho dificuldade com ferramenta, né? Matheus quebra a maior cabeça comigo lá. Me ensina, me explique e tal. Mas eu acho que é a mentalidade de quem tá trabalhando remoto que eu acho que é o processo mais difícil, assim. As ferramentas elas colaboram, mas se isso daí não tiver muito claro, acho que o cara tem mais dificuldade. Porque ele pode até ser um cara, tipo, comprometido e tal, mas se as tarefas não tiverem claras. Se o objetivo não tiver claro, acho que fica muito mais confuso, né, de executar. Aí um ponto também importante é o lance da comunicação, né? Porque é um ponto muito sensível desse trabalho, do trabalho remoto, né? Porque a gente tem que lidar, no trabalho remoto a gente lida com dois tipos de comunicação, né? Que é a comunicação, nome técnico agora, tá, gente? É a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. Tá ligado? Você gosta de nome bonito, tá, Rex? Se come. É, viu? É de comer e passar em mais do braço, né? Então você tem a comunicação síncrona, é essa comunicação aqui, ó, que a gente tá tendo agora. Eu falo, você ouve, mediata, né? E a comunicação assíncrona é a comunicação que você, é o e-mail. É a mensagem do seu WhatsApp, né? Então, esse é um problema. Esse é um grande problema da parada. Por quê? Por quê? Olha que legal isso. Que é o seguinte, a gente se comunica pessoalmente de forma síncrona. Então quando a gente faz uma videoconferência, a gente já vai falar de ferramenta, né? Então no remoto a gente faz muita videoconferência e tudo mais. Então beleza. Aí ali a gente tá comunicando de forma síncrona. Eu falo, você ouve tal, tá reunião, né? Aqui a gente tá fazendo isso pessoalmente. E a gente se acostuma a falar assim, no telefone, na ligação por telefone, é a comunicação síncrona. Quando a gente vai pra mensagens, né? E-mail, antes era isso, né? Hoje a gente troca e-mails também pra normalmente deixar coisas registradas. O e-mail tem mais até pesos jurídicos ou coisas desse tipo, né? Do que ficar mandando trocas de mensagens de e-mails. A gente tem ferramentas. A gente tem o WhatsApp, a gente tem o Slack, a gente tem tantas outras que a gente usa que são ferramentas de comunicação assíncrona. E aí o problema está justamente em você confundir essas coisas no trabalho remoto, né? Isso é uma... Cara, isso é a questão pra mim, tá? Pra mim a questão da comunicação é essa, que é o seguinte. Lembra que aconteceu esses dias, já um tempo atrás, o Felipe ficou triste? O Felipe da nossa equipe. Ele mandou uma mensagem pra mim e eu não respondi. E ele ficou triste. Ele achou que, sei lá, eu tava chateado com ele. E ele trouxe isso pra uma reunião, eu achei até interessante, né? O cara trouxe isso pra uma reunião, pô, cara, você não me respondeu e tal. E o que aconteceu ali? Foi criada uma expectativa dele de uma resposta imediata, de uma resposta no momento em que ele queria. E o fato de eu não ter respondido gerou um sentimento nele de que eu não, sei lá, eu não me interessei, porque eu não tava gostando, é que eu tava triste, tá ligado? Com ele, de alguma forma. Isso é o grave problema dessa comunicação dentro de equipes remotas. O fato de você não ver muitas vezes a pessoa, ou o fato da demora de uma resposta entre uma resposta e outra, baseada na sua expectativa de como a pessoa deveria responder, gera um sentimento de, pô, será que o cara tá trabalhando? Será que tá não sei o quê? Aí vai um monte de será e será, as histórias são criadas, e aí vira um negócio, um auê na cabeça, que acaba muitas vezes prejudicando a relação de trabalho. E um outro problema é a falta de clareza na comunicação. Por quê? Entendeu? É desafiador mesmo, o cara tem que se esmerar pra poder melhorar aquilo ali. Então, muitas vezes é difícil do cara conseguir expressar na comunicação digitada tudo aquilo que ele quer expor, e ele precisa se esforçar. E esse esforço a mais, às vezes ele passa. E aí o cara não vai tudo no que ele deveria ir na comunicação, e aí as informações, elas não ficam 100% claras, elas são trucadas, e aí esse problema vai gerando um problema ainda maior. E aí essa falta da comunicação, ou esse ruído de comunicação, ele acaba gerando essas coisas que são muitas vezes baseadas nos sentimentos. Porque a gente, como ser humano, a gente é um saco de sentimentos, de emoções. Nós não somos robôs. Então, às vezes o cara escreve bom dia, e aí o outro responde bom dia, aí o cara, pô, tá bolado. Tinha que, por quê? Tinha que responder bom dia, meu amigo. Tinha que responder bom dia, e uma carinha sorrindo. Os emojis, eles ajudam a melhorar a comunicação nesse sentido. Mas às vezes o cara fala, poxa, só responder o bom dia, né? Então você tem uma margem pra... Ou só responde ok, né? Tem uma pessoa assim, que só responde ok. A pessoa manda... Você mesmo, né? O Dudu escreve um texto, mano. Desse tamanho assim, ó. Fala, fala, explica tudinho. E aí ele bota assim, ok. Eu vou sucento. E ponto. Ele bota o ponto ainda. Mas eu já aprendi. O Dudu já aprendi a lidar já. Eu sei que ele não tá chateado. Exatamente. Mas se é uma outra pessoa, pode gerar esse sentimento. Então isso é um problema. Que precisa, no trabalho remoto, ele vai ficando mais evidente. Isso, eu acho que tem uma coisa que a gente faz que eu acho muito bom pra resolver isso. Que é conversar, né? Procurar a pessoa pra conversar. Vou contar uma história aqui que aconteceu na minha casa. Mas, por coincidência, foi com a esposa de Dudu, com o Dani. A minha esposa, a Paula, tava falando com o Dani. Dani, a esposa de Dudu é igualzinho. No WhatsApp é igualzinho, né? E é engraçado porque a Paula tava falando. Ela foi muito sucinta no que ela respondeu. Ela falou. Aí a minha esposa me perguntou assim. Amor, pô, acho que o Dani tá chateado comigo. Aí eu olhei a mensagem. Aí eu olhei a mensagem e falei. Ih, rapaz, eu acho que tá mesmo. Mas eu falei assim. Pô, mas eu acho que ela escreve assim mesmo e tal. Aí beleza. Aí o que a minha esposa fez? Foi e perguntou a ela. Mandou a mensagem. Você tá chateado comigo? Alguma coisa? Você respondeu assim? Não, cara. Eu falo assim mesmo. E aí ficou resolvido. Então toda vez que o Dani responde a Paula agora... Ela é meio bronca, mas é normal. É o jeito. Quem já convive é... Mas pessoalmente não é assim. Mas assim, na hora de escrever é... E aí a Paula perguntou a ela e ficou tudo aí. Não, cara. Eu escrevo assim mesmo. Então acabou. Acabou. Mas assim, só resolveu porque perguntou. Porque perguntou. Senão é criar uma história na cabeça. Você ia ficar com aquilo ali na cabeça. E na próxima vez que você fosse falar ia acontecer de novo. Que é o jeito da pessoa e tal. Isso acontece muito, né? O resolver é importante. É o não dito, né, cara? O negócio que fica oculto e não dito é muito ruim. Isso. Para as relações. Não vai ferindo. Porque aí depois ela ia fazer o quê? Ah, a Dani está chateada comigo. Aí quando chega lá, aí já não fala tão direito. Aí do outro lado vai o quê? Pô, mas será que não sei o quê está chateada comigo? Então aí talvez... Aí Dani fica o pensamento. Pô, a Paula está diferente. É, é, é. Aí começa a morrer. E aí numa dessas você perde amizade. Você perde relacionamento. Você cria um monte de problema. Você cria problemas desnecessários. Eu acho que se a gente chegasse e conversasse, acho que a gente resolveria... Ou a gente é imundo, né? Resolveria 99% dos nossos problemas. Porque acho que a maior parte a gente constrói, né? Falando de ferramenta agora, queria que a gente passasse bem rápido nessa questão de ferramenta. Que são bem... Acho que até é interessante vocês anotarem também, cara, as ferramentas. Pesquisarem um pouco mais sobre elas, porque isso ajuda também a gente a se comunicar, né? Então, eu tenho algumas aqui. Não sei se todas você... É, eu vou pegar... Você pegou já a descriçãozinha pra quê que é cada uma? Porque eu botei tagueado assim, ó. Tipo, comunicação do time e tal. Legal, legal. Não, eu peguei assim. Não peguei assim. Peguei, por exemplo, uma comunicação que a gente usa pra comunicação, a gente usa o Slack. É, então. E pra quê que a gente usa o Slack, né? O Slack, ele é a comunicação do time. É como se fosse o nosso escritório virtual, né? Tem uma opção também, que eu tô olhando, tô até fuxicando lá, do Dudu já mexe, que é o Basecamp, né? Que ferramenta que Dudu não mexe, né? Tem isso também, né? Ou que é a novidade dele. Não tem. Então, assim, então tem o Basecamp, que ele tem uma proposta de unir todas elas e tal, mas é uma coisa que a gente ainda não usa. Unir todas as coisas. Lembra dessa música? Não, porque eu vejo muito de dentro. Tá bom. É que ele une todas as coisas, aí eu lembrei. É, então aí, e o Basecamp, ele tem essa parada. Mas o que a gente usa na mentalidade empreendedora é o Slack, né? Até a gravação desse podcast é o Slack que a gente utiliza, tá? Pra comunicação direta. Pode crer. Organização de tarefas, né? É uma outra. Mas eu te pergunto, né? Ah, então pode me perguntar. A pauta aqui é minha. Ah, tá bom. Eu nem olhei a pauta, mas... Não, eu te dei essa aula ontem, pô. Tem que ir pra frente. Eu tenho três horas de aula. Uma organização de tarefas. O que a gente usa? A gente usa o Trello. Trello. Né? A gente usava um outro, né? O Master Trello lá, né? É o Master Task. É, isso aí. Era o Master Task. Ele era... A gente mudou por quê, né? Ele é tipo do Mindmaster, né? Ele é, na verdade, tipo não. Não tem nada a ver com o Mindmaster. São duas coisas completamente diferentes. É a mesma empresa que faz. Por que a gente mudou, Dudu? Então, o Trello, ele tem algumas integrações que o Master Task não tinha, entendeu? Então, a nível de conexão, aplicativos que você consegue juntar. Então, você tem diversas funcionalidades e features adicionais que o Master Task não tinha. Isso aqui. Apesar deles atualizarem agora e parece que fizeram uma parada bem legal. Vaneiro. Eu vou até dar uma olhada, ó. Legal. Eles evoluíram. Eles evoluíram o produto. A gente fica nessa, né? Vai de um lado para o outro, né? Eles evoluíram o produto, botaram muita funcionalidade. Certo? É. Podia ter aquela atualização do sistema que sai uma mão assim, dá uma chacolhada, um tapa-corda, pô. Vamos trabalhar. Isso aí ia funcionar bem com o Nico. Eita. Falando podcast já era. É verdade. Falando podcast é verdade. Ah, vamos lá. Ferramenta. Então, a gente falou comunicação do Slack, organização de tarefas no Trello, compartilhamento de arquivos. Google Apps, né? Que agora é o G Suite, que é toda... Mas aí entra também armazenamento diário, né? Isso, é. Porque a gente usa o Apps e o Dropbox, né? Para essas duas coisas. Porque a gente faz backup no Dropbox, né, Edu? Isso. É relacionado à agenda. É muito ruim você perguntar, já sabia na resposta, mas eu vou fingir que eu não sei de nada, tá? Tá. Como é que vocês funcionam na agenda? Como é que vocês colocam as coisas? Google Calendar, né, brother? Como vocês vivem? Como vocês vivem? O que vocês comem? É, Google Calendar é o poder, cara. Google Calendar a gente tem aqui, ó. Você fala bonito. É, muito legal. Cara, cara, quero andar. Então, ó, por exemplo, hoje aqui, eu acabei de descobrir, olhando o Google Calendar, que eu tenho um call às duas horas da tarde. Eita. Tá ligado? E... E olhando aqui também, a gente vê, por exemplo, os agendamentos de mentoria, as pessoas que fazem aplicação. A gente tem algumas integrações que já caem direto no Google Calendar, então a gente só olha ali e já vê tudo, né? Tanto as questões de viagem, planejamento de conteúdo, os agendamentos de mentoria e mais coisas lá. Bacana, bacana. Videoconferência, a gente usa... Pode falar você. O Zoom, que inclusive subiu as ações de uma forma exponencial nesse problema. E o Zoom, ele é um sistema que ele traz pra nós a possibilidade de você ter uma videoconferência com menos latência, né? Então, tipo, ele é bem... Ele é muito bom nesse quesito, dá pra gente fazer. A gente faz entrega de mentoria com o Zoom, a gente faz aula pra comunidade do Business Hacker com o Zoom, a gente faz... Cara... E o governo tá usando, né? Fizeram lá o primeiro... O Senado, né? É, o Senado, é. Fizeram lá o primeiro lado, o pessoal tudo quanto é alugado lá. Voltando pelo Zoom, olha que legal. E estavam usando o Zoom. Aí, ó, já pode não precisar alugar mais aqueles espaços, aqueles negócios, né? Gastar aquele dinheirão todo lá. A mulher... Não precisa nem de roupa de... A mulher no carro dirigindo, votando. Aí. Ela tava em viagem, votando, ó, acabei de parar o carro aqui e tal, eu voto sim. A gente pode até fazer assim, ó. Sabe o que a gente pode fazer? Em relação ao Senado, a gente pode sugerir lá que eles façam uma... Diminuir pela metade a verba que eles têm de terno, né? Porque agora, pelo Zoom, você só vai poder usar a parte de cima, né? Você não precisa da parte de baixo. Pode só estar na parte de cima. Então, você corta essa verba aí de auxílio paletó, né? Pela metade. E aí, a gente já economiza aí parte do dinheiro. Bom, planejamento geral, Pedro. Planejamento geral, a gente usa o quê? Planejamento geral, a gente usa qual? Planejamento geral, a gente usa o Master... O Mind Master. Mind Master. O que é planejamento geral aqui, né? Isso daí você pegou da minha anotação, né? Que eu vi, né? Tá, então... Planejamento geral por quê? Porque isso aí já é uma coisa pessoal minha. Eu decidi fazer meus planejamentos... Eu me habituei, inclusive, a fazer os planejamentos nos mapas mentais, usando o mapa mental. Então, basicamente, a estrutura do mapa mental é um tema central e você vai puxando os tópicos, esses tópicos puxam subtópicos e assim vai. E aí, as ideias, elas ficam bem organizadas ali, né? No mapa mental. E eu me habituei a fazer as minhas anotações e toda a estrutura de... Quando eu faço minhas aulas, os meus cursos, quando eu vou fazer um planejamento estratégico de mentorado, eu abro o mapa mental, eu vou documentando as partes. Então, eu acabei me habituando a fazer isso. E aí, os nossos planejamentos acabam sendo também, né? Planejamento de lançamento. Todo planejamento que a gente tem, naquele exemplo que eu dei mais cedo, né? Ah, vamos fazer mais 100 mil recorrente. Como? Aí, joga aquilo ali no mapa mental e vai abrindo e quebrando as etapas baseadas naquela parada ali. Então, você abre a estratégia e assim vai. Falando de rotina, cara, eu queria que a gente dividisse também um pouco os desafios, né? Sabe que trabalhar remotamente tem alguns desafios. Eu andei pesquisando um pouco sobre trabalhar remoto, né? E tem um desafio que todo mundo fala que é o mais brabo, assim, que são as coisas de casa. O perigo de você se envolver com as tarefas, com as coisas de casa. Então, você tá ali, né? Não, você tá ali, você tá olhando pra tudo aquilo ali acontecendo. E às vezes você tem filho, algumas pessoas têm filho. Eu ainda não tenho. Mas, mesmo assim, tem meus desafios, né? Que às vezes você tá fazendo alguma coisa que a esposa pede alguma coisa e tal. Então, eu queria que vocês compartilhassem, dividissem um pouco a experiência de vocês. Eu queria dar algumas dicas. Aquelas dicas que a gente conversou sobre se arrumar, aquelas coisas de tomar banho. É interessante. Não, é sério, mas é interessante. Porque você já falou que o cara só vai trabalhar com a parte de cima. Então, eu acho que o cara tá achando lá do outro lado que ele vai estar de cueca e trabalhando. É muito bem assim, né? É, não. De cueca e trabalhando tá tudo bem. Se ele tiver de camisa, né? O negócio é estar trabalhando. É, o negócio é estar de camisa. Porque... E tá tudo bem estar de cueca. Nenhum problema. Agora, é bom tomar banho, cara. Tomar banho, assim. Tomar banho, ele faz bem pra saúde, né? Então, bem que os europeus... A gente tá falando isso zoando. Mas, cara, fala a parada séria. Não tô falando zoando, não. Tô falando sério tomar banho. A gente tá falando de zoando. Não é, mas... Tomar banho é importante, cara. Não, fala a rotina, a rotina. Fala aquela parada da rotina. Tá, beleza. É o seguinte. Essa parada do tomar banho, que eu dei uma reunião pra galera da minha equipe falando disso, entendeu? Tomar banho, cara. Pra trabalhar remoto. Por que que eu falei tomar banho pra trabalhar remoto, né? O objetivo, além da pessoa, né, de nutrir, fazer a pessoa ser asseada, que é o normal, né? O que deveria ser o normal, é pra você entrar no modo trabalho, tá ligado? Esse é o lance. É você sair do modo tô em casa e entrar no modo vou trabalhar. Então, eu acho importante que você tenha um ritual da sua manhã. Normalmente, a gente já tem um ritual natural, né? Então, você toma café, você acorda, você escova o dente. Depois, você toma banho, normalmente. Depois, você sai de tomar banho, você vai fazer alguma coisa. Às vezes, tem gente que, antes de tomar banho, faz exercício. Depois, volta do exercício, toma o banho e volta. E aí, tem gente que lê a Bíblia, né? No meu caso, eu lê a Bíblia. Tem gente que vai tomar o café da manhã, né? Aí, vai, faz o seu próprio café. No meu caso, eu mou o café. Eu tenho toda uma parada ali. Beleza. E boto a minha roupa pra vir para o escritório. Trabalhando remoto, é muito fácil você cair numa de... É o seguinte, ah, vou dormir até um pouco mais tarde. Até porque eu tô trabalhando remoto. Então, aquele tempo que eu ia ter de trânsito, eu não vou precisar mais. Aquela coisa toda. Então, eu vou, já acordo, já levanto. E vou com aquela cara amassada minha de coisa. Não vou fazer nada. E vou direto de pijama trabalhar. Olha, eu acho isso ruim. Sacou? Vocês podem dividir depois de vocês. Mas, na minha opinião, isso é muito ruim porque isso te joga pra baixo na produtividade. Então, eu penso que pra que o trabalho remoto, ele possa funcionar bem, você precisa estar bem. Sacou? Porque o trabalho, ele é um reflexo da nossa expressão, né, cara? Então, quando você tá lá focado, você tomou banho, você botou a roupa, como se você estivesse no trabalho. Não tô dizendo que você vai botar calça, nem nada disso, né? Você pode até ficar de cueca, não tem problema. Né? Se você não for se filmar inteiro, beleza. Aí é contigo. Mas, eu boto uma bermuda e tudo mais, fico descalço mesmo e vou para um lugar. Então, isso é uma coisa importante. Que você tenha um lugar. Ah, Pedro, mas minha casa não é grande, eu não tenho um escritório, por exemplo, em casa. Né? Nem todas as pessoas têm esse benefício de ter um escritório em casa, um cômodo, um quarto que seja 100% pra aquilo. Se você não tem isso, você precisa, mesmo assim, ter um lugar. Pode ser um lugar na sala. Talvez a sala não seja o melhor lugar. Por quê? Porque vai estar passando toda hora. Se você tem filho, seus filhos vão estar ali, né? Então, pode ser a sala, pode não ser o melhor lugar. Pode ser na varanda, pode ser no seu próprio quarto. Né? Então, você, ó, foi lá, tomou banho, voltou. Você vai, pega a mesa, bota a mesa ali e agora tô no... Aqui, meu quarto virou meu escritório. Ó, não me interrompa, porque eu tô, né, conversa com a esposa, alinha, né, com a tua esposa ou com o teu marido, alinha com os filhos, né? Como eu fiz, tá? Eu tenho dois lugares na casa que eu movo minhas coisas. Porque eu fico nessa, assim, não quero ficar no mesmo lugar toda hora. Eu já tenho essa parada, então tenho dois lugares. Eu fiz isso também. Né? Um desses lugares é na varanda. E aí eu fico ali na varanda, eu fico com um sentimento de que eu tô fora de casa, tá ligado? Porque eu, 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 é porque é uma coisa assim, eu não sou um cara que gosta de trabalhar em clausurado, nunca gostei, tá? Então, tem essa, essa peculiaridade, tá? Do Duzeira tá nem aí pra isso, né? Do Duzeira já trabalhando, o cubículo lá, ele tá na cela da prisão, ele tá de boa. Né? Eu não, eu gosto de, cara, esse ambiente, tudo mais, beleza. Então, eu tenho lá o meu lugar na, na varanda. Eu boto o lugar lá na varanda, monto minhas coisas e ali vira o meu escritório. Aí eu chego pro Noah e eu falo assim, ó, Noah, meu filho tem um ano e seis meses. Ó, papai tá no escritório. Aí ele já, ele entende, às vezes ele vai lá me puxar pra jogar bola. Aí eu falo, ó, Noah, onde que papai tá? Aí ele, tore o papai, tore o. Aí o papai tá fazendo o quê? Aí ele fala assim, a fé. Ele não sabe trabalhar, não sabe eu trabalhar. Eu falo café, é porque ele me vê toda hora, né? Que eu mou o café e fico agora, e ainda de casa, eu gosto de moer café, eu fico lá com a cafeteira o dia todo comigo ali, só espremendo ali, filtrando o café e tomando. Então, aí eu tô no escritório, eu tô fazendo café pra ele, né? Beleza, mas ele entende, né? Não muito, obviamente, eu não posso exigir de uma criança de um ano e seis meses que ele vai entendendo, ó, agora meu pai tá trabalhando, tipo, né? Mas ele, ele pelo menos, ele começa a entender. E minha esposa, né, graças a Deus, a gente trabalha junto, isso é maravilhoso na minha visão, ela me ajuda com isso também, ela ajuda a gente, e ajuda, né, também nesse tempo cuidando do Noah, ela escolheu não ter babá, então ela cuida do Noah, e ela faz essa coisa também pra não ficar, essa questão do atrapalho, das interrupções, né? Uma coisa que é boa também... Que prejudica. Uma coisa que a gente até trocou ideia com a equipe, foi que eu sugeri, era tipo, cara, às vezes você tá trabalhando remoto, mas você tem mãe em casa, tem pai, tem irmãos, uma coisa que eu sugeri é de conversar, cara, falar, cara, a partir de hoje eu vou ficar remoto, vou trabalhar de casa, talvez a palavra remoto nem seja uma boa palavra. É, vou trabalhar de casa. Vou trabalhar de casa a partir de agora. Cara, como é que vai funcionar? Eu vou ter um horário pra entrar, um horário pra sair, e mostrar a tua rotina, porque senão, pô, tua mãe tá em casa, cara, você tá em casa. No computador. É, no computador, tá sem fazer nada. A mãe já acha que tá o quê? É, tá jogando. Tá jogando. É isso. Então, cara, vai no mercado pra mim, vai na farmácia, faz isso, faz aquilo, pô, pega isso, lava a louça. Então, cara, se você chegar e conversar, porque também exigir muito, né, exigir muito também de você estar dentro de casa, de um dia pro outro, e não explicar ninguém. E a esposa também pode achar isso, o cara casado, pode achar, pô, tá aí no computador. Tamo de quarentena, né? Tem gente que tá achando que a quarentena é férias, né, cara? É férias. Então, tem gente que tá nessa, né? Ah, quarentena, agora é uma hora de relaxar. É isso aí. E tal, né? Eu com a Paula, que é a minha esposa, a gente, ela também tá remota, né? Então, é mais fácil. Então, o que a gente faz? Cada um fica num canto. E, cara, naquele período ali, a gente tá trabalhando. Então, não tem interrupções, assim, a não ser que seja coisa de trabalho. Olha, às vezes pede ajuda, pede alguma coisa. Pô, querer a sua opinião e tal. Mas, assim, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, vamos ficar sem fazer nada, vamos ver filme. A galera tá zerando a Netflix, né? Cara, isso aí não rola. Isso a gente vai fazer depois, na hora de dormir e tal. Mas a gente fechou bem, a gente combinou bem isso, né? Acho que é basicamente isso. Tem algum conselho, alguma coisa? Ah, Dudu trabalha remoto muito bem, né, Dudu? Divide um pouquinho da tua rotina do trabalho remoto, como que você organiza. Você tá com dois filhos agora, né? E uma esposa de resguardo nesse momento. É um desafio da vida. Mas essa questão de não ter local fixo, por exemplo, eu venho me forçando há alguns anos a conseguir ter a minha produtividade em qualquer ambiente. Porque, normalmente, a pessoa fala assim, ah, mas eu não consigo produzir em casa, eu não consigo produzir em determinado local, somente dentro do escritório ou somente em um lugar ou um ambiente que tem, que aquela pessoa precisa estar pra ela conseguir, por exemplo, alcançar todo o potencial. E eu falei, cara, não vou querer esse negócio. Só um lugar pra eu poder ter o meu potencial todo a ser explorado. E aí eu vim me forçando ao longo do tempo em conseguir dar o meu melhor, produzir ao máximo em qualquer ambiente que eu tiver. Em casa, no aeroporto, sei lá, cara, até deitado, de cabeça pra baixo, o que for. Eu, logicamente, venho trabalhando isso pra poder não me limitar, entendeu? O espaço não ser um limite pra minha produtividade. E aí sempre venho, cara, independente do lugar, logicamente, você tendo um lugar legal, um ambiente legal, isso favorece, mas eu não deixo isso me limitar, entendeu? Então é um pensamento que eu já tenho há alguns anos. Então, independente, às vezes a pessoa fala, caraca, você em qualquer lugar, eu abro o computador, boto no meu colo, sentado na cadeira e pego, executo. Eu tô, sei lá, viajando, uma hora pra pegar o voo, eu abro no aeroporto, pego o computador. Em cima da mala, não. É, consigo. É, uma vez a gente voltando, cara, o site acabou, a gente teve um problema no site, e, cara, eu peguei ali e em meia hora consegui resolver, entendeu? As malas, sete malas em cima do carrinho, coloquei, e criança indo pra lá, Elisa pra lá, Noah pra lá, Dani com barrigão, aquela doideira, né? De volta, de viagem. Pode crer. E, cara, e resolvi, entendeu? Normalmente uma pessoa fala, ah, eu não tô no meu ambiente favorável, e aí começa a vir com desculpas. Não, é o ideal, mas é, cara. Tem que fazer isso aí, vai executar, né, cara? Então é um pensamento que eu tenho, e venho trazendo isso pra minha vida, isso tem gerado bastante resultado. Então eu não, tipo assim, eu não busco me limitar pelos ambientes, busco me dar o máximo em qualquer lugar. Então, por isso eu nunca tive nenhum tipo de problema em relação a essa questão de trabalhar de casa, de trabalhar remoto, de trabalhar em qualquer outro lugar que não seja, por exemplo, o escritório. Legal. Boa, boa. Com isso a gente fecha? Vai ter mais alguma coisa? Só pra gente fechar, eu quero deixar uma coisa aqui registrada nesse podcast, que é o seguinte. Cara, a gente tava há bastante tempo buscando incluir processos remotos no nosso, na nossa empresa, né? A gente teve gente, inclusive, que trabalhou de São Paulo com a gente, né? Membro do time fora, eu, né, nas viagens, mas, Dudu mais em casa também, a Flávia de casa. Mas, cara, a gente ainda, até hoje, esse, eu acho que um dos grandes ganhos da quarentena pra nós foi forçar a gente a ir realmente 100% pra casa. Tá sendo um ganho incrível pra nós, na minha visão. Pra mim, tá sendo libertador sair completamente do escritório e realmente implantar uma coisa que é o Remote First. Tá ligado? Uma palavra bonita aí, ó. Remote First, né? A gente tem o Mobile First, né? O Mobile First, tudo que a gente produz é primeiro pro mobile e depois pensando no desktop, tá? Fica a dica aí, até depois vale um episódio disso aí, né? E a gente realmente conseguir, como empresa, se tornar Remote First. Então, tipo, hoje, a nossa primeira opção é o remoto por uma condição imposta. Sacou? E isso, pra mim, foi gigante de benéfico, entendeu? Eu tô feliz pra caramba, assim, de ter realmente a gente conseguido. Porque a gente tava no híbrido, né? Um pouco remoto, um pouco ali, mas as reuniões ainda não eram 100%. Você tinha que botar o cara no call e tal. A gente chegou até a fazer um teste uma vez, todo mundo na sala, ligando o Zoom, se vocês lembram disso, pra fazer o negócio meio remoto, meio e tal. Só que, ai, depois daquele negócio soltou e não aconteceu. E eu penso que agora a gente tá tendo esse real ganho da liberdade, cara. A liberdade do escritório. Cara, nosso escritório é muito legal. A gente tá aqui num ambiente, né? Cara, de frente pro canal. Ele é um ambiente muito, muito agradável, né? Todo de vida, bonito e tudo mais. É cool, né? Mas, cara, ter a liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, bastando ter uma conexão com a internet, é incrível. E pra mim, todos nós, como time, ganhamos essa possibilidade. E nós, como empresa, também ganhamos uma possibilidade, que é não precisar pegar mais salas, que era uma coisa que a gente já tava considerando pegar, né? Então, isso é um ponto. A gente pode, inclusive, talvez reduzir a sala e criar ambientes diferentes, né? A gente não precisa de outras coisas. A gente não precisa se limitar a ter que contratar a pessoa e trazê-la pra cá. Se a gente for contratar de fora, trazer. A gente pode contratar pessoas de fora agora. A gente pode, cara, trazer pessoas de todo lugar do mundo, né? Pra trabalhar com a gente. Por quê? Porque agora a gente tem uma empresa que está pronta pra absorver o remoto e funcionar de forma remota com produtividade, né? Então, eu tô com muito... Eu tô muito feliz por isso ter acontecido. Então, um dos ganhos dessa condição desafiadora que a gente tem vivido, pra mim, é essa. A gente ter sido obrigado a ter que trabalhar de casa, tá ligado? Verdade. Maneiro, maneiro. Mais alguma coisa? Com isso, a gente fecha mais um podcast. Então, o meu incentivo pra você sempre é compartilhado no mínimo com cinco pessoas esse episódio aqui. Acho que isso vai ajudar também outros empresários, outras pessoas que precisam trabalhar de casa. Às vezes, o cara nem tem funcionário, mas ele trabalha de casa. Acho que isso também ajuda pra caramba, né? Então, você divide esse conteúdo com mais pessoas. E se você não segue o Pedro, cara, siga o Pedro nas redes sociais. Sou já do seu, hein? Arroba PHM Quintanilha, né? No Instagram. Todas as outras mídias, é isso também. PHM de Maria Quintanilha, né? De Matos. Melhor, né? Do que de Maria. É P de Pedro, H de Henrique, M de Matos, Quintanilha. E os links de ferramentas que a gente falou vai estar na descrição do podcast também. Perfeito. Anota isso aí. Boa. Tá? Quer falar do teu Instagram? Se quiser me seguir, Marcos Eduardo JR, você vai encontrar muitas fotos minhas da minha filha, da minha esposa, do meu filho lá. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Valeu.